Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, até que em mim se ache sorte, e então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto Como flecha que acerta o móvel, quero ser exato da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Vamos ficar de pé? Quebranta o meu coração Não quero-me conforme a Tua palavra E enche-me, até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o móvel, quero ser exato da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, agora diga sim Sonda-me, quebra-me Olha que lindo E usa-me, transforma-me, transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o móvel, quero ser usado Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, 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 usa-me pra terminar Sonda-me, você, quebra-me, transforma-me E o, oh, sonda-me E usa-me, Senhor, usa-me, Senhor E a minha vida A minha vida Amém.